sejam bem-vindos a mais um infogames hoje quarta-feira 28 de janeiro de 2015 estou aqui ao lado de leo e guzmão tudo bem galera então você que está aí na sua casa no seu trabalho criando eventos aí no facebook evento que provavelmente não existem que você não vá venha aqui conosco falar de jogos a gente vai debater as principais notícias do mundo dos joguinhos debateremos também acerca do lançamento na do green fandango o remake tão esperado um jogo antigão aí entre outros assuntos então avise aí desse programa para seu amigo para sua amiga namorada fala para a mamãe para o amigo para a titia vovó já dizia o cara do challenge brown como é que chama sua mãe seu cachorro e sua tia é isso aí é o vitor só não fala joguinho não que ficou um leitor bravo semana passada cobrado que a joguinho se está infantilizando esse passatempo que movimenta milhões na indústria olha só é verdade então fala dos jogões os jogões que estão vindo bugados né mas calma aí vamos lá deixa vamos por partes começar por boas notícias vamos começar com uma excelente notícia gente e aí green fandango o jogo da lucas arts né de 1998 da finada né finada lucas arts um abraço mais um de uma longa série de jogos de adventure da fina casar diz que ele fazia fez um isso mas uma sequência muito bom todo tenta contrato ou isso o outro lado ou que olha também o atendendo o desejo tem que ter uma tenta com isso e aí eu quem está interessado em comprar esse jogo em adquirir o que vocês acham é vale a pena é que não jogou claro que vale mas quem já jogou que jogou eu imagino que sim olha pelo que eu li a respeito o e meio que foi bem feito assim eles tentaram ficar bem fezes inclusive mantendo o mesmo aspecto de 2 por 3 ali é só deram update nas texturas e basicamente isso então sei lá eu acho que é uma boa pra você jogar como você se lembra dele não como ele era de fato sim só que um amigo ele comprou e disse que o gráfico dos personagens foi bem e foi feito ao edson morreu aqui ao edson morrendo essa se não acredita bugado mesmo mas enfim o que o que me contaram aqui o jogo está todo totalmente formulado graficamente só que a texturas do fundo são iguais as originais a dublagem portuguesa é a mesma do original que é um ótimo ponto muito positivo para ficar saudoso e isso aqui reformular um sistema de os controles porque antes era um controle meio em forma de tanque assim se não dava só uma estrela você virava era totalmente na vaga você tem essa liberdade eu cheguei a jogar green fandango mas era muito pequeno assim eu não lembro quase nada só lembro de ter ficado preso numa sala uma coisa que eu não sei se há de certa forma tá ligado que é o remake que saiu semana passada do resident evil que a gente inclusive falou no infogames é um remake que pelo que eu vi está muito bom vale a pena para quem jogou para quem não jogou assim como o green fandango mas eu vi muita gente reclamando de alguns bugs de framerate também e também sim e a questão das cgs falaram que eu achei até uma coisinha meio estranha porque as cgs pelo que eu vi elas não foram readaptados parece que o pessoal ali não tem salvo os arquivos né pra meter no blender ali dá uma ajeitada então esse foi um dos problemas que eles pra fazer esse remake do green fandango eles falaram que os artigos arquivos antigos pessoal não tinha os arquivos originais não tinha costume de guardar essas coisas daí apagavam e esse não tinha acesso aos arquivos originais e o que dificultou muito produzir o remake acho que teve que fazer uma enviaria reversa no jogo original e para ver o que saía estranhar para pensar que em pleno século 21 2015 as empresas não faz backup não faz backup e aí eu tenho roupa aqui está acompanhando pelo tentando acompanhar os comentários aqui de vocês a gente deu um problema aqui mas vamos lá vamos voltar e eu quero saber de vocês vocês vão jogar o green fandango vocês já jogaram primeiramente cara eu não joguei quando era um pequeno até porque eu era meio jovem demais para mexer com suas coisas e a experiência com adventura com aqueles joguinhos que vinham na acho que era no era no estado na folha acho que era na folha assim de um cd com vários também não mas eu jogava os da folha e jogava da folha que era uma promoção que toda a gente está no final de semana eu jogava um jogo eu joguei muito criatura crunch olha aí quero um bicho laranja cabeçudo de roupinha laranja de roupinha azul que tinha fugido uma mansão era muito bom esse jogo olha eu sou um grande fã de visual novels naqueles jogos japoneses e tipo acho que eu continue aí eu só não comprei na pré-venda porque eu esqueci se esqueceu e aproveitando a questão do green fandango é vamos falar um pouco desse restringimento dos adventures é com até o céu é que vocês acham o tim chaffner acabou de lançar um novo chamado broken age para quem não sabe que já é o cara que criou uma lenda ele criou um novo jogo né lançou também sim é o que é o outro dele não é o que eu dou o fai no estúdio dele isso isso que ele lançou a primeira parte naqueles pegou o dinheiro inicial com o kickstarter mas não deu para concluir ali ele vai eu lembro que esse jogo até teve uma influência do rambo bando o rambo bando é um serviço meio que de financiamento né pra você escolher onde vai a verba que você vai adquirir os joguinhos os jogos perdão e alguns os jogões e aí vocês você escolhe se você quer que essa verba vá para o rambo bando que vá para os desenvolvedores que vai para a caridade ou você pode até fazer um split e dividir totalmente mas eu gosto muito de eventos falando assim por experiência própria eu gostei muito do walking dead apesar de muita gente não ter gostado do remake do remake não do jogo do de volta para o futuro acho um jogo mediano um jogo aqui não é tão ruim mas eu tô curioso para jogar o teus of the barland também também tô mas o eu gostei um desses adventistas até o teu que até o teu que ressurgiu para todos os adventores assim de volta aos holofotes né especialmente com o que é que ele pegou muito bem o gancho da série que está fazendo sucesso para caramba e lançou esse o advento está indo para a terceira temporada agora a segunda temporada espetacular por sinal e eu joguei a primeira temporada segunda temporada sempre que saiu sempre que saiu o episódio já baixava jogar e eu joguei o the wolf amangas também gostei bastante muito bom seu e o time of brothers eu quero jogar também e o do game of thrones que eles estão pegando de novo caramba uma série de sucesso verdade recentemente assim léo deixa eu te perguntar uma coisa sobre os adventores a gente pode falar também do resident evil que o revelations 2 vai sair em forma de episódios né também será que eles estão tentando aproximar esse sucesso dos adventores para um jogo de ação vamos dizer assim é possível o advento não é um jogo que exige tanto investimento de dinheiro mesmo nessa precisa de um escritor muito bom roteirista muito bom claro mas não precisa ter trilhões de programadores a renderizar um monte de cenas etc então acho que é um bom investimento sim porque é experiências legais eu recomendo muito que quem gosta desse tipo de jogo deu uma olhada no mercado japonês também está em skate por exemplo uma visão nova bom acho que por enquanto em tempo que o marcos vinicius nosso querido companheiro de redação quero um rio que disse que é um remake de monkey island de de digg eu acho que o monkey island tem para o play 3 que ela teve um remake e não foi muito bom foi mal feito aí a sequência dele foi foi legal saiu em 2009 se não me falha a memória um pouco antigo talvez não sei se 2009 2010 agora e eles tentaram mudaram tudo assim no remake foi o marcos lembrou também que o ui fandango tinha uns oito cds original não quero um jogo grande na história bem desenvolvida e tem mais de ter jogado de alguma forma ele vai ser até uma uma coisa muito comum naquela época né se a gente lembrar que o próprio final fantasy 7 se não me engano eram três ou quatro assim então bom já que estamos falando de remakes a questão de jogos de aventura jogos de episódio guzmão eu tenho uma pergunta para te fazer será que como léo falou a questão dos jogos de episódios envolverem talvez uma equipe menor para serem feitas e tudo mais não é meio que uma técnica de você poder evitar que ocorra o que vai o que aconteceu por exemplo no próximo assunto que vai falar e os jogos saírem divididos a metade sair em jogos ruins eles poderem ter mais tempo para trabalhar no jogo eu não sei cara que o tempo que eles têm para estar mais para trabalhar em um episódio é um mês são poucas um mês na produção de um é nada grande é nada para a gente não é que saiu com bugs né bom então como vocês já devem ter percebido falaremos também hoje sobre os bugs recentemente saiu neste jogo chamado h1 é h111 calma se você nunca ouviu falar esse jogo fique tranquilo porque eu acho que a gente aqui também na redação ainda não tinha ouvido falar é um jogo que estava meio vamos dizer escondido certo e até que ele podia ter ficado lá de ter ficado é o que a gente chama de chover o ar né mas não fazendo na base da parte e é um jogo que digamos não é um jogo de uma desenvolvedora desconhecida é da sony é entretenida da sony online e também online que é um jogo que já fez já um estúdio já fez o everquest na trabalhou no everquest desse universo então é um estúdio amador e o que aconteceu esse jogo para quem jogou desir para quem jogou esses jogos vamos dizer mmo de zumbis deve se situar é um jogo você está no universo online você controla ali o seu grupo de sobreviventes tem a questão das pessoas né as pessoas que eu digo realmente as pessoas que jogam tentando invadir as bases de outras pessoas só que a grande questão desse jogo foi a seguinte ele foi lançado criou muita expectativa eles a estúdio pagou alguns youtubers famosos algumas pessoas que fazem tweets né que são um é game place e falar ó vocês vão usar nossa camiseta e vão mostrar como é esse jogo para as pessoas até tudo bem aí chegou o pessoal lá com a camiseta algumas meninas estava até vestida de zumbi achei super sensacional e de repente simplesmente a chave não abria é mais ou menos seguinte a sony te dá a chave da casa dela e fala vai lá visitar para ver se está tudo certo e simplesmente a chave não abre trocando a fechadura trocando a fechadura e a receber recebe é recebe uma mensagem falando gente daqui duas horas vai estar tudo tranquilo e nessas duas horas simplesmente não aparece nada o jogo não funciona a chave continua a não abrir e cria-se essa expectativa algumas lives que começaram com 10 mil pessoas e espectadores foram para 50 60 mil e aí o que você tem a dizer é um jogo que criou-se tanta expectativa de uma hora para outra estava bugado estava quebrado é uma coisa que está acontecendo com vários jogos né ele sobre essa subestima a quantidade de conexões no dia do lançamento ou então sabem que vai ter esse tanto de conexões mesmo mas decidem não investir em servidores que depois disso vai cair a usar o número de acessos então eles lançam mesmo impunemente então nem a cara criar uma expectativa dessa em cima de um jogo que foi lançado em early access porque não sabe o que é o jogo que não está pronto mas eles lançaram no steam para receber feedback dos usuários antes do beta é pré-beta então o jogo está em alfa os caras fazem esse alvoroço todo para lançar um jogo em alfa cara está tudo errado nisso em que acharia total eles querem pegar dinheiro não estão pegando esse esse bonde aí que esse h111 a história dele é parecida com a do rost e com aquele de forest com o forte amor qual que é o outro que nem o arzinho exato desde a história basicamente a mesma o a proposta é basicamente a mesma você tem que fugir do zumbi sobreviver e pegar a base dos outros todos esses também estão aí exatamente a moda do momento é então a moda do momento é não só o survival de zumbi em early access eu acho que tudo tem relaxa no mundo né o orkut ficou em early access e morreu em meio em early access quando ele não começou a versão final dele foi a fatídica acho que é mais ou menos vai acontecer com isso aí porque quando isso aí a versão final deles o pessoal vai tá com eu lembro de ter comprado o orzee que faleceu e mudou de nome virou infestation não vou lembrar que é de zumbi sobreviver e tem que pegar a base foi um dos maiores arrependimentos investimento de jogo que eu fiz eu gastei 100 reais esse jogo estava nessa nessa raipe né que pessoal uma gíria pessoa usa quando você está muito na expectativa e de repente o jogo não é nem um por cento do que prometia sim e vamos estender esse assunto beleza falamos do h111 é gente está tudo errado né tanto que eu vi uma notícia da poligon que o poligon falou o maior resumo dessa situação foi ter visto que um dos maiores youtubers estava sentado sem camisa já tanto calor estava passando comendo doritos esperando então você mostra é é como você pode mostrar a situação na situação de o resumo mas vamos vamos expandir esse universo o tanto de jogos que saíram no ano passado bugados e a gente infelizmente sabe que vai acontecer novamente né então nesse caso você ainda até tolera que ele está totalmente bugado o problema é que fizeram um belo no hype em cima para lançar o jogo em beta então mas nesse caso aí o jogo está em beta eles anunciaram eles deixaram claro tá lá early access só que criaram um belo no hype em cima do negócio estava claramente escritores o duro se você fala do hot dogs você mencionou assassin's creed unit os caras que eram um hype enorme em cima dos jogos lucraram milhões lucraram milhões com pré-venda daí lançaram o negócio totalmente eu não posso dizer a palavra que eu tô na conta da língua que é totalmente quebrado vai é tipo a distribuição digital mudou a cultura de desenvolvimento totalmente sim e eu acho que não exclusividade para o mundo dos games de consoles até para aplicativos né a gente foi pensar mas aplicativo é claro é uma coisa muito mais barata né de você pagar não é uma coisa como orze que foram 100 reais sim e como um jogo de xbox one a gente se citou e unic 200 reais lançamento fala dos vezes negócio incompleto com o reino né com vários problemas o master chief collection assim no o reino modo online e aí cara eu acho que é uma boa falta de respeito com o consumidor falta de caráter também ganância total eu tenho uma dúvida será que poderia envolver judicialmente uma questão dessa de repente uma empresa é possível eu acho que eu não sei eu sou de humanos é difícil dizer né eu também não há uma daquelas class actions né que tipo pois é porque sem uma classe de consumidores se une de alguma forma é porque essas empresas quando elas fazem essa esses deslizes assim esses escorregões e cai no chão de cabeça porque não são um jogo incompleto é fazer isso mas eles acabam eles acabam compensando depois de alguma forma de um jogo de graça para você no watchdog no caso eles deram jogos de graça é assim mas não recebi nenhum então pois é a psn também fez isso agora as invasões exato fez essas começam a ser humano lá fora eu ganhei um na época do sim city que tem sim city eu ele deu vários jogos o sim city novo eu ganhei eu é assim se não ganhei o dead space 3 e aí não é um grande presente é realmente alguma coisa e eu ia perguntar pra vocês é se isso não pode atrapalhar um pouco vamos dizer assim a questão do da paixão que os jogadores têm pelos jogos pelas franquias porque você citou muito bem o assassin's creed assassin's creed se a gente for parar pensar me perdoem gente que sejam fãs mas é um jogo se a gente for pensar ele acaba sendo mediano que é um jogo que todo ano tem problema se bugar bugado algum problema online o assassin's creed 3 saiu muito mal nas críticas ele teve diversos problemas o assassin's 4 foi um pouco menos o unit saiu totalmente quebrado a gente foi pegar hoje em dia o assassin's creed 1 também é um jogo bem bem ruimzinho né então ele o que eu tentei rodar no notebook meio tapado também sim tenta rodar e não foi a melhor experiência da minha vida é legal não dois é um bom jogo acho que é o melhor a gente foi pegar todos os que saíram mas é isso não pode falar é claro é meio difícil a gente prever mas acaba de certa forma fazendo com que os consumidores brochem com a franquia não achei nada porque continua comprando um monte de isso será vocês têm que parar de comprar jogo em pre-order é um negócio totalmente errado é um tiro no pé é um belo tiro no pé eu acho sim a não sei que seja aquele jogo que sei lá que você sabe que vai ser talvez igual a gente como consumidor está recompensando esse dia de atitude mas quando sei lá no caso de um pokémon por exemplo vai ser um pokémon novo você sabe que vai ser um jogo parecido com os outros você gostou dos outros que afinal de contas está querendo comprar em pre-order nesse caso entendo porque o jogo não vai não tem como a a nintendo a game freak o pokémon company sempre é a hora de um jogo desse depois de tantos que ele já fizeram eu acho que não tem como a gente fica com o pé atrás e deixa eu perguntar aproveitando a questão qual foi a maior decepção que vocês tiveram com algum jogo que vocês compraram se tem o arzinho esqueci de perguntar pra vocês pode ser algum em beta alguma pre-order que vocês fizeram vocês se arrependeram e você investe mal minha grana ali nossa foi sim city com certeza não conseguia jogar não dá pra jogar quais problemas sem enfrentar não conseguia conectar não dá pra conectar diabo 3 também mas foi por menos tempo do que assim sim 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 foi durou para fora que diabo 3 depois ele jogo bom sim sim melhorou né e você não é cara eu estabeleci como uma meta na minha vida não comprar jogo em early access nem jogo beta porque o único jogo beta que eu comprei foi carbo space program que eu já tinha jogado beta gratuita e gostei que vive na conta no steam né eu acho que esses caras devem pagar uma grana gigantesca pra valga é que o jogo é bom o jogo é bom pra caramba eu joguei quando era um beta aberto não precisava pagar eu baixei brinquei um pouco o cara é muito divertido e aí eu comprei eu pensei meu tá em promoção a versão um early access dele pois eu vou comprar mesmo que eu joguei mas outros jogos em early access eu não comprei eu já tive decepção com um jogo que eu comprei versão final mesmo certo tinha um velho star wars assim que é o republic comando que você controla soldados cores eu cheguei numa parte assim que os soldados todos os soldados morriam certo eu não conseguia sair do lugar porque tinha sei lá 15 inimigos à minha volta e eu não consegui mais avançar eu falei a que droga foi o único jogo que já foi na biblioteca do steam cara nossa eu vi que o carbo hoje você me mostrou um vídeo muito interessante de um pessoal que está fazendo uma réplica do skyrim universo de carbo né cara então não é um dragão eles fizeram um dragão eles fizeram uma fazendinha assim de um sensacional com os dois com dois carbo segurando um garfo assim na frente e o um foguete em forma de dragão voando balançando até o pescoço cara o carbo jogo muito bom vamos falar vamos para as notícias que vocês acham eu acho que eu quero falar mais um pouco de beta e como é que a interação então o alessandro ea paula estão reclamando que tá meio lento assim é que a gente está usando wi-fi aqui que está um pouco a gente está com um problema de conexão foi com alguma sorte na semana que vem vai estar melhor se é a gente está no estúdio e aqui estamos com um problema de conexão hoje com wi-fi na também devagarzinho assim mas hoje que resolve daqui a pouco vocês vão cinco minutos mas vamos vamos para as notícias um pouco as notícias vamos lá então é se viram a notícia é e saiu do direct x 12 sim sim pra quem não sabe direct x 12 vai receber nessa atualização e para quem joga no pc não precisará adquirir uma nova placa de vídeo para rodar o direct x 12 que você vai achar na íntegra na íntegra é claro você não vai conseguir rodar direct x com todas as novas funções dele as lágras gráficas e tal uma placa antiga mas com as novas é mas que você vai poder jogar jogos que suportam de x 12 e também só que algumas coisas que eles na microsoft disse que o evento da microsoft aconteceu no momento que a gente estava fazendo o podcast semana passada sim e aí por isso que a gente está comentando agora só mas a microsoft anunciou direct x 12 e fizeram uma demonstração usando uma placa de vídeo atual que tem sua parte de tal 11.1 toda a configuração atual né e conseguiram melhoria as boas de desempenho que ele consegue dizer que nós é uma certa mudança de paradigmas ea porque ele é um pouco mais no level um pouco mais focado no hardware mesmo se não dá pra você com algumas placas fazer umas coisas mais eficientes você consegue em vez de ficar usando um núcleo só da placa de vídeo para você lá trabalhar o jogo inteiro e distribuir melhor entre as trevas de uma placa de vídeo sim ou um é uma solução engenhosa que eles fizeram a não ser até no gdc game de valor por conferência do ano passado e só na semana passada eles mostraram funcionando mesmo é uma tendência do mercado de de drivers de gráficos pra pra pcs consoles etc a md tem uma iniciativa nesse sentido manto sim a própria apple tem um negócio nesse sentido com o ios mais novo que chama metal então é uma tendência do driver de gráfico é temos que ficar de olho eu fiquei feliz porque eu comprei uma placa de vídeo nova recentemente eu estou muito bravo se eu não tivesse não ficaria muito pra você ela não desse suporte porque eu comprei uma r9 280 boa gostou custo benefício bom cara não é top de linha mas o custo benefício bom aí fica a dica do gusmão é pra quem está pensando em adquirir uma nova placa de vídeo é você falou do ios ontem eu tentei só uma mudança aqui um pouco ontem eu tive um problema com o meu iphone foi tentar atualizar e ele morreu que esperar três horas para atualizar pelo computador triste nunca mais atualizo o o o iphone via wi-fi não dá no meio de travou e simplesmente falou você vai precisar restaurar para o sistema de fábrica ou seja se recomenda uma coisa compra um android também nunca tinha esse tipo de problema bom gente desculpa ter mudado de assunto precisava desabafar não atualizem pelo wi-fi ou pelo menos não atualiza no wi-fi quando estiver chovendo muito porque sua rede pode cair é falando um pouco da valve a gente citou agora o carbo vocês viram do do rapaz da valve o ianis como é que é hoje eles não separei o nome dele aqui porque o nome gregos não é gregos não estou falando o nome dele cara vai o fax é isso e ali eles foram fax e anos para quem é esse cara ele era um economista da nova isso exato economista em residência da válvula você ficou sempre imaginou quem que era mente por trás dos chapéus da válvula olha aí então ele era o cara ele é um economista em residência da válvula que o game milho ou o ele estava lá tocando a vida dele encontra no primeiro post que ele fez no blog que ele tinha na válvula ele conta que estava na tocando a vida dele lá enfiado nos livros e nos e-mails até que vi um e mail estranho lado e assinado pelo game milha um cara um tal de game milha que é só o fundador da válvula falando lá eu acompanho o seu blog gosto muito do seu trabalho e que a gente está com um mercado crescente mercado digital crescente aqui na nossa empresa e a gente só vai dar ajuda para organizar aí o cara ficou meio assim pensando será que vai não vou vou não vou só que ele acabou gostando da ideia e acho que trabalhou por um ano lá na válvula e depois começou a prestar consultoria olha que legal ea válvula como vocês devem saber quem joga tem o team fortress 2 que tem uma economia totalmente baseado em chapéus você compra vende chapéu e você pode trocar chapéu e comprar jogo com chapéu você pode ser lá um chapéu mas vários desses experimentos exatamente o tempo atrás os negócios das cartas ainda tem ainda tem ainda tem ainda tem que inclusive tem carta que vale muito dinheiro vale 700 reais em dinheiro vivo na hora de eu fiz é vivo você pode comprar jogos com ela sem ser sei lá eu tenho essa eu tenho esse sempre que eu compro um jogo o executo assim e quando eu vou ter umas quatro cinco cartinhas lá eu vendo todas elas e aos poucos vão fazer o dinheiro e quando tem uma promoção um summer sale sempre apareceu um jogo por um real dois reais três quatro eu vou e compro esse tipo de distância me faz pensar que eu nunca mais vou ver um novo half life porque a válvula cria dinheiro suficiente vendendo chapéu será ó vi três é vi três chapéus ali no símbolo de steam half life 3 confirmado então mas o que o que o trabalho que o jane vai ter na grécia assim é meio que é bem mais complicado do que teve na válvula porque a válvula era uma só uma economia um pouco desorganizada mas ainda dava dinheiro a grécia nem a grécia que é quebradíssima da finalidade de dívidas exato o que o jane vai ter que fazer é sei lá talvez começar a vender chapéu o governo não quer pagar essas dívidas ou seja que ele vai com a solução que vai ter que aplicar ali começar a vender chapéu fazer uma summer sales ali no mercado olha aí olha de oliva 99 cento menos setenta por cento o que ele não pode fazer chamar esse rapaz ali para resolver os problemas da grécia né é só porque ele fica caindo ele fica caindo toda hora uma coisa interessante é pra falar dessas cartinhas pra quem não conhece pra quem estava escondido em marte provavelmente é você consegue essas cartas é ao rodar um jogo né e mais ou menos em média cada meia hora dropa uma carta na cartinha alguns jogos liberam quatro outros 68 alguns jogos duas essas cartas como o gusmão falou você pode vendê-las trocar trocá-las com seus amigos ou você pode acumular porque vamos supor um jogo que tenha oito cartas você consegue metade ou seja quatro cartas vem ea diretamente através do jogo no decorrer do jogo as outras quatro você precisaria comprar ou com troca de outra carta ou com dinheiro vivo e ao completar você libera um deck zinho que te dá direito alguns itens específicos exclusivos para usar usar no chat do steam mudar o paper a enfim coisas triviais e customizáveis que serve então sim eu sei que eu sempre vendo minhas cartas eu não guardo nenhuma você pode trocar e você também pode funciona de uma forma entre aspas mas assim eu coloco aspas bem grandes como uma espécie de rpg no seu perfil você consegue evoluir no nível 14 15 30 e à medida que passa você está no nível 30 significa o quê que você é um cara que é fanático por cartas um bom português né por isso que eu nunca sei do nível 5 então vai explicar bom vamos seguir falamos do economista do direct x 12 temos alguma pergunta cara o leandro nunes está perguntando que tem uma tv 4k de 45 tá perguntando se uma tv 4k de quarenta ou 50 polegadas substitui monitor lembra para você eu recomendo que é logo depois do nosso programa o lucas agréla vai estar aqui falando de telas de smartphones mas acho que você manda essa pergunta ele vai a gente vai falar sobre esse tipo de coisa também então de 15 minutos isso a partir das quatro horas o lucas agréla vai vir aqui comentar sobre telas de smartphones telas quem sabe de tv é tudo que é só onde vocês ficarem ligados aí vamos então a mais uma notícia vocês viram que recentemente dragon age dragon range inquisition recebeu mais um prêmio infelizmente o jogo que foi um dos jogos mais premiados no ano de 2014 recebeu inclusive o grandioso prêmio de melhor jogo do ano passado vocês chegaram a jogar o dragon age 1 e 2 o jogueiro ambos e por causa da verdade não chamam de 2 é a origens e o 2 é a causa do trauma que eu tive com 2 eu não quis comprar não quis comprar o inquisition ainda e você não não joguei nenhum deles é um deles eu queria jogar inquisition porque falaram tão bem dele mas o léo falando assim do jogo me dá uma desanimada existe um conheço não mas os dois é muito ruim eu vou querer falar um pouco sobre o um que eu comecei a jogar mas daqui a pouco então o prêmio que recebeu foi de uma associação dos estados unidos chamada glad eu não sei como pronuncia desculpem se alguém do lado glad é gl a ad que é um prêmio sobre os jogadores premiam as séries premiam filmes premiam jogos que contenham personagens alguma coisa de cunho é homossexual vamos dizer assim é assim jogos que dão que é integram a comunidade homossexual no jogo no filme no caso lgbt né vamos dizer assim só que eles não tinham categoria de games só que eles abriram uma exceção e dar um troféu especial para o dragon age pela inclusão dos personagens inclusive o pessoal da bairro ficou muito feliz falou que ficaram muito feliz com o prêmio que eles receberam mais um prêmio é um jogo que está multipremiado não só no meio digital o que vocês acharam interessante essa exploração do público lgbt dentro de um jogo na questão do prêmio também com certeza por apesar de todas as falhas do bairro é um ponto que não dá para julgá-los é a posição bem inclusive se eles são inclusive de um jeito legal na outra questão eu acho que os personagens dele deles meio mais escrito mais escrito os personagens ou mais efeitos no mais efeitos e legal mas o o dragon age o primeiro origem tinha um personagem elfo gay que nossa era horrível era um estereótipo atrás do outro e uma vez eu estava jogando estava sempre a conversar com os membros da equipe lado do meu time lá eu estava tentando conhecê-lo melhor e selecionei uma uma opção de chat ali que fez com que ele se interessasse sexualmente pelo meu personagem e não era essa a minha intenção só que depois daquilo lá nunca mais consegui me livrar do negócio que o meu seio anterior era muito antigo e não tinha saco pra isso daí até o final o meu personagem continua que eu escolhi eu lembro de então o dragon age e você falou do mais efeitos né os jogos você pode ter relações sexuais com personagens do mesmo sexo de indefinidos você não sabe sim sobretudo mas efe não vou dar spoiler eu lembro do facebook também você consegue construir uma casa com com o homem não chega não sei se chega a se casar o futebol 2 se não me engano que eu joguei nós que não acho que vira tipo um amigo uma coisa é uma espécie de um amigo não deixa de ser uma analogia tudo bem um pouco mais underground mas não deixa de ser mas é legal a gente um prêmio válido temos perguntas o fábio sai que está perguntando o que você achava no novo treino do mortal kombat x que anunciou o lizard não é o reptile reptile é só um grande jogador de mortal kombat também jogos de luta eu joguei mortal kombat 10 na bgs no ano passado achei que o jogo está muito bonito graficamente dispensa comentários se você jogou o chamado mortal kombat 9 né que pessoal meio que apelidou de 9 é muito bom você vai pode ficar tranquilo que o mortal kombat 10 está muito bonito que eu achei interessante do que eu joguei na bgs do ano passado que ainda não tinha o reptile é um anúncio foi feito ontem se é a questão de cada personagem poder ter três customizações então cada personagem diferente se o guzmão por exemplo foi jogar com o escorpião e o leo com o escorpião podemos nós três jogamos e cada um tem um tipo de escorpião totalmente diferente isso achei muito legal mesmo mais ou menos isso é isso é bem interessante e além de questão do cenário né se movimentar bastante por exemplo em cenários que os esqueletos te puxam que você consegue sofrer dano com o cenário só uma coisa que a própria o próprio estúdio da warner já fez um ínfamos e vamos ao novo aquele jogo ingestido obrigado então acho que é sensacional né e tudo que possa evoluir o mundo dos games e sobretudo jogos de luta para ficar mais difíceis mais competitivos é legal para quem gosta para mim que sou um jogador casual talvez nem tanto porque eu vou sofrer bastante mas jogadores profissionais de novo eu te detesto sem eles ativam as coisas para deixar o negócio mais plano possível exatamente eu tive até os poderes especiais de smash bros é sem item sem nada bom vamos então vocês falaram de smash bros mortal kombat vamos então conversar sobre o que estamos jogando quem quer começar quer começar é o que você está jogando conta para todo mundo da sua dica da semana eu tô jogando um jogo chamado hearts of iron 13 art os corações de ferro né que é o nome da condecoração que eles davam pra soldados da segunda guerra isso e é produzido pela paradox entertainment que vai faz vários jogos de grande strategy né que são jogos de estratégia bem complexos basicamente tipo depois de civilização você vai para um desses aí em vez de controlar 200 soldados do ajofimpar você controla 200 mil né você controla ou a nação inteira basicamente o hearts of iron ele é bem focado na segunda guerra mundial né então o seu objetivo é transformar a indústria do seu país numa produção militar e organizar ordem de batalha tal você controla desde a hierarquia militar do seu seu país até coisas como espionagem investimento tecnológico etc eu no momento estou numa campanha com a china nacionalista acabei de esmagar os comunistas e resisti a duas invasões do japão e hong kong e shanghai olha só que eles estão eles invadiram ainda a china e estão indo por baixo eu estou no momento para uma guerra de trincheiras entre a manchúria que tem uma certa uma parte montanhosa ali em cima que não consigo cruzar e os pântanos lado da sudeste asiático esse estúdio mesmo fez cruzador kings sim o mesmo que fez cruzador kings fez europa universalis a victoria um pai de santa eles fazem esse tipo de jogo só jogou decidindo ensinar que não exatamente ea dúvida que eu tenho a questão da história como ele aborda a história da segunda guerra de uma forma legal sim então não tem uma narrativa né mas você tem eventos que acontecem que aconteceram na no mundo real né não sei lá alguma rebelião que aconteceu vai acontecer lá também subida do partido nazista inclusive você tem que gerenciar os partidos dentro da nossa nação pra finalizar léo é esse jogo onde o pessoal pode adquirir mais ou menos quantos reais está ou quantos dólares eu não sei onde é no steam você compra eles ou na própria paradoxo mesmo ou se não me engano está 60 reais 60 reais mais ou menos o jogo aqui é o heart of fire não põe o número 3 60 é um preço justo né é um preço legal e tem um monte de expansões etc e muitos modos também a bacana guzmão aqui estava buscando para dar informação precisa vamos ver quantos 10 dólares 10 dólares 10 agora dois dólares como tem que ver o valor não neste nacional enquanto carrega guzmão 1 e aí e você cara cara eu nem jogada recentemente aí peraí como você falar tá 17 reais 17 reais a versão mais simples acho que estava confundindo o preço do lançamento assim mas isso faz tempo que você tem jogado cara eu tô jogando muito no 3ds eu tô jogando o brasil de default rpg da square rpg japonês no sim da nata assim que é japonês no máximo não tem como ser mais japonês que ele porque é o atalho aleatória pelo meio do campo é você tem uma cidade grande você não inventa o mapa mundial lembra muito final fantasies especial 9 que eu joguei bastante e tô passei da metade dele recentemente tô jogando capítulo 5 são 8 e vamos que vamos cara é um jogo muito bom joga esse jogo com 70 horas de jogo aproximadamente tem mais metade tem mais nenhum jogo pela frente que eu achei interessante deixe desse jogo especificamente a questão do de como ele abordou street peça sim que a forma com que você cruza os 3ds 2ds enfim nil 3ds naquela interesse a ser essa excelência nos nomes dos consoles mas é uma forma interessante você tem como evoluir a sua vila e essa vila você produz itens que são essenciais para você evoluir no jogo seja uma poção para você recuperar vida ou até a mesma coisa que achei também interessante é quando você morre eles ainda utilizaram a famosa fênix e se dá um se recebe legal uma das corna os itens são praticamente os mesmos é recomendadíssimo esse jogo está no preço de tabelada 150 né então não sei se você acha de fácil no brasil agora um tomou raridade no brasil é mais ou menos como o final fantasy 5 você tem várias classes sim é legal que as coisas podem trocar à vontade não tem nem é além de você evoluir o seu personagem até o level 99 você pode evoluir os jobs né que seriam as classes e cada personagem pode ser de qualquer classe que quiser o final foi 15 anos os meus favoritos olha só eu vou tentar o meu eu sei se vocês a vocês também eu acho o melhor vilão de todos os tempos no jogo é só uma discussão para outro outro programa bom eu pra como vocês devem ter percebido aqui na minha frente temos uma pokebola gosto muito de pokémon porque morreu eu estou jogando bastante o pokémon ômega rubi eu tô agora já zerei o jogo já fiz a liga já completei as insígnias já completei a liga estou em busca dos pokémons raros os raros que eu digo os lendários capturei hoje de manhã o entei aquele carro aquele cachorro de folga você fala cavalo ela fala cavalo é aquele cachorro de folga 10 tem a rapidez é verdade muito obrigada pône tá mas então eu capturei o entei agora estou em busca do suicune falta só o suicune para terminar os três cachorros de lendários e aí tem os outros a capitria o roubo que é o que tem no do ômega hoje ea o gol de na ea ômega e no alfa tem aluguel que você está jogando nessa eu já peguei já pegou aluguel e aí aluguel é na hora agora eu não usei eu deixei de guardar já peguei né desculpa pela piada não sei lá né não acho que é isso né vai ter umas perguntas como é que tem não o caso o caso está mandando os links aqui dos treinos para quem quiser assistir no rádio 4 o do brilho default e imagino que estejam procurando do pokémon sim sem olhar é um jogo que dispensa comentários acho que o mega rubi está muito bom não sei se está tão bom quanto o x e y que foram excelentes mas é um bom jogo ele abordou algumas teve diversas evoluções acho que pelas evoluções e para quem é fã de jogo de rpg sobretudo de pokémon vale a pena correr atrás do jogo deixou a nostalgia sim só pela nostalgia e é um jogo de tiro curto zerei ele em 20 e poucas horas 21 horas eu consegui zerar fazer a liga para quem não joga e vai no metrô para o trabalho para a escola faculdade vale a pena gente para encerrar você tem mais alguma dica mais algum jogo eu acho que olha acho que não acho não no momento não cadu que você está jogando o cadu o nosso diretor jogando nada cadu falou que não está jogando nada bom então acho que é isso gostaria de agradecer a participação de todo mundo que nos acompanhou todo mundo que interagiu é peço também para que vocês se inscrevam no nosso canal do tweet tweet.tv barra revista info lá a gente faz alguns gameplays infelizmente a gente ainda não definiu um horário mas calma que isso vai ser definido muito breve mas normalmente uma vez por semana ocorre um gameplay então a medida que você se inscreve no tweet vocês receberão notificação via e mail no momento que a que a live na que o gameplay começar aqui esse nosso é infogames ocorre sempre às quarta-feiras às quartas-feiras às três horas da tarde peço para que vocês tenham aí é um pouco de paciência não desligue não fechem aí o canal pois vocês ficaram com o gameplay agora de green fandango remake em seguida já virá o lucas agrela junto com o leo debatendo as telas de smartphones telas de tv então fiquem ligados o leo nem vai sair daqui por se não o leo já está plantado na mesa ficará plantado na mesa aqui junto com os bugs aí dos jovens bugados mas muito obrigado gente muito obrigado também obrigado especial cadu a todo mundo aí que participou valeu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL